Oi gente, começando este vídeo de cara limpa e com esse óculos, porque eu vou fazer hoje uma maquiagem pra quem usa óculos de grau. Eu não uso óculos de grau, esse daqui ó, é só um charme mesmo, mas eu não uso óculos de grau. E eu já fiz um vídeo aqui no canal de maquiagem pra quem usa óculos e eu lembro que vocês gostaram bastante. E recentemente lá no meu Instagram surgiram algumas meninas pedindo mais um vídeo desse aqui no canal e eu decidi trazer. Esse vídeo aqui, ele além de ser um tutorial de maquiagem, eu vou dar algumas dicas, né, pontuar algumas coisas que fazem toda a diferença na maquiagem de quem usa óculos de grau. Então fiquem atentas aí até o final do vídeo, porque ele tá recheado de dicas, de truques, de coisinhas que fazem toda a diferença. Então é isso, bora lá. Eu já apliquei os meus produtos de cuidados com a pele, né, skin care. Então agora eu vou aplicar o primer. Hoje eu vou usar esse primer aqui da Max Love. Ele é pra todos os tipos de pele, ele tem um toque seco. E assim, ele não é um dos primers que eu mais uso, porque eu tô precisando muito pelo cuidado com a minha pele. Que ela tem uma tendência a ter acne, então dependendo do produto, assim, se fosse os produtinhos mais baratinhos, a minha pele acaba irritando a longo prazo, sabe? Então eu tô tentando evitar, mas uma vez ou outra, assim, eu uso e é legal até pra dar a dica pra vocês, né, de produtos mais baratinhos, de produtos acessíveis. E aí você vai vendo aquilo que dá certo pra sua pele ou não, você vai testando. Eu gosto bastante do toque desse primer. Ele não é naquele estilo siliconado. Ele é como se fosse um creminho mesmo e eu gosto dessa textura. E ele deixa a pele assim, ó, mais mate, mais sequinha. O próximo passo é a base e essa é a primeira dica que eu quero dar aqui pras meninas que usam óculos. Escolha uma base leve e que tenha uma boa fixação na sua pele. Se você usar uma base muito pesada, muito rebocão, pode ser que ela te incomode na hora que você for colocar o óculos, que você for tirar. E até mesmo aqui, ó, pode ser que ela marque muito pra que ela não fique transferindo aí no seu óculos. O que eu vou fazer é usar essa base da Lancome, que vocês sabem que eu amo, gente. É a minha base, assim, favorita. Eu tento usar outra base, mas eu sou muito apaixonada por ela. Inclusive, me indiquem bases boas aqui nos comentários. Me conta qual é a sua base favorita, aquela base que você mais ama, porque eu quero saber, tá? Quero testar bases novas também. E aí eu vou aplicar ela, ó. Vou colocar aqui, ó, poucos bumps. Vou colocar também esse produtinho aqui da Ruby Rose, que é um primer fixador à prova d'água. Ele tem uma textura bem aquosa e ele é próprio pra você misturar com a base, misturar com o corretivo. Então eu vou pingar aqui, ó, pra ajudar aí nessa fixação e até pra dar uma diluída no produto, né, e deixar ele até mais leve. E aí... opa, que tá escorrendo. E aí eu vou espalhando tudo com um pincelzinho Kabuki. Não esquece de descer aqui, ó, pro pescoço. Ó, prontinho. Apliquei aqui com a cobertura bem levinha, mas deixa a pele já com um aspecto mais bonito, mais uniforme. Aí você me diz, ai, Ana, mas eu tenho muita espinha, eu tenho muita manchinha e eu quero cobrir. Calma que a gente vai cobrir, só que se você tentar cobrir tudo com a base, vai ficar com esse aspecto muito pesado e aí pode te incomodar com o óculos. Então é aí que entra a nossa segunda dica, o segundo truque, que é caprichar no corretivo. Eu vou usar esse daqui da Maybelline. Eu amo esse corretivo, acho ele super fácil de aplicar, de espalhar, tem uma cobertura legal também. Então eu vou corrigir bem aqui as minhas olheiras e esse é um ponto que eu quero ressaltar aqui. Pra quem usa óculos, uma ótima dica é você tá sempre com as olheiras bem corrigidas, porque os seus olhos ficam em evidência, né? Então o ponto na maquiagem que você deve dar bastante atenção é a correção das olheiras, né? Porque aí você vai ficar com aquele olhar ainda mais lindo, aquele olhar assim, sem carinha de cansada, sabe? Então eu vou corrigindo aqui as olheiras. Hoje, que coisa boa, gente, não estou com nenhuma manchinha de espinha. Então eu vou só aplicar um pouquinho do corretivo aqui, ó, na testa pra dar uma iluminada, aqui no queixo também e um pouquinho no nariz. Aqui, ó, eu até apliquei o corretivo muito perto do nariz. Aqui, ó, foi a força do hábito, né? Eu tenho o costume de aplicar o corretivo bem aqui. Mas pras meninas que usam óculos, uma dica é você não vir com o corretivo muito aqui, ó, pra não acumular. Você vem com ele mais só nesse formatinho aqui. E aí eu vou pegar a minha querida esponjinha e vou espalhar tudo isso. Eu gosto da esponjinha porque ela espalha muito bem, não deixa nada ficar muito acumulado, sabe? Ela deixa a maquiagem já com esse acabamento mais leve. Então pode ser aí que vocês gostem bastante desse efeito, né? Porque não vai deixar nada acumular, nada ficar muito pesado. Sério, gente, essa dica de corrigir as olheiras pras meninas que usam óculos é mara, assim. Eu falo até mesmo porque é um dos meus passos favoritos na maquiagem. Às vezes eu nem vou fazer nada demais na maquiagem, mas eu aplico um corretivinho, um lip tint e tô pronta, sabe? Já faz toda a diferença, já dá aquele up, assim, na nossa carinha, sabe? E eu gosto bastante. Prontinho, ó, tá tudo bem corrigido. Mas a pele, ao mesmo tempo, tá leve, sabe? E aí, como eu falei, se você tiver alguma outra manchinha, você vem e aplica o corretivo pontualmente nessa mancha. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse com espinha aqui, eu iria aplicar o corretivo aqui e dar batidinhas. Pode ser até com a base, entendeu? Você vem, pega a base e aplica ela pontualmente naquela manchinha. Tipo fazendo uma segunda camada, sabe? Pra ficar ainda mais leve. Agora eu vou aplicar esse spray fixador aqui, porque o que a gente quer é que essa maquiagem grude e fique bem fixada na pele. Então eu vou borrifando esse spray e espero ele secar. O nosso terceiro truque dessa make, pra quem usa óculos, é usar pó. Eu sei que a maioria de vocês já usam, mas esse é um passo que a gente tem que ter ainda mais atenção, porque não é qualquer pó. Se você pegar um pó que é mais grosso e que tenha cor, talvez ele pode derreter, né, no decorrer do dia. E deixe a sua maquiagem mais pesada e aí vai acontecer aquilo de acumular aqui, sabe? Então uma dica é você escolher um pó solto, translúcido e que seja bem fininho. Eu vou usar hoje esse pó da Ruby Rose, que é uma marca baratinha e que todo mundo ama, dessa nova linha Fuse. Ele é um pó bem fininho, translúcido. E um outro pó, assim, só pra dar a dica pra vocês também, que eu gosto muito, é esse da Laura Mercier. Ele é um pó mais caro, mas ele tem uma qualidade, assim, impecável. Eu sou completamente apaixonada por ele. Ele ajuda também nessa duração da maquiagem, é bem fininho, deixa a pele bem mate. Eu amo, é o meu favorito. Mas hoje eu vou dar a dica desse outro pó aqui, né, que é o da Ruby Rose. É um lançamento, é baratinho, então acho que vale a pena usar aqui nesse vídeo. Antes de você selar as olheiras com o pó, dá uma batidinha, assim, de novo na esponjinha. Dá uma espalhada de novo, pra não deixar que fique nada acumulado, sabe? Aí agora eu venho com a esponjinha e vou aplicando o pó aqui. Esse pó é super, hiper, ultra, mega, power, fino. Enquanto eu tô aplicando assim, ó, ele tá voando aqui, vocês não têm noção. Vou aplicar com a esponjinha aqui, ó, no nariz também. Que linda! Aí eu vou deixar esse pó aqui, depois a gente espalha melhor. Agora vamos para a quarta dica, o quarto truque que é legal você dar atenção, que são as sobrancelhas. Porque elas ficam bastante em evidência quando você coloca os óculos. A gente pensa que... Nossa, tá lindo isso daqui. A gente pensa que não, ah não, o óculos vai tampar. Mas ao mesmo tempo não tampa, a gente acaba chamando mais a atenção. E aí se você não tiver com a sobrancelha feita ou com a sobrancelha forte demais, pode ser que fique algo meio pesado. A dica é você corrigir a sobrancelha, mas de uma forma que fique sutil, sabe? Que fique bonito e que fique leve, que não fique aquele negócio muito grosseiro. E aí eu vou usar esse lápis para sobrancelhas da Lancome, porque ele corrige bem, mas deixa a sobrancelha com efeito natural. Então a dica é você usar um lápis ou alguma sombra que seja bem parecida com o tom da sua sobrancelha, que não fique algo muito artificial, sabe? Aí você vai indo com a mão bem leve. Aí eu vou pegar essa escovinha que tem aqui do outro lado e vou dar uma penteadinha assim na sobrancelha e dar uma esfumada também no lápis. Essa é uma ótima dica também que ajuda a deixar a sobrancelha com esse efeito mais natural. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. E a quinta dica para você anotar aí, não esquecer, é sobre iluminar a pálpebra. Para quem usa óculos, essas makes com a pálpebra mais iluminada, uma sombra mais metalizada, fica lindo demais. Super realça o olhar, dá aquele up assim, sabe? Deixa o seu olhar mais aberto, mais bonito. E eu acho que o legal, né? Porque essas sombras são muito fáceis de aplicar. Você pode aplicar ali mesmo com o dedo e já fica maravilhoso. Vou pegar essa paleta aqui da Oceane. Ela tem várias sombras brilhantes, opacas também. E eu amo demais as cores dela. E aí vocês me falam, Ana, faz maquiagem colorida, faz mais maquiagem com cores, não sei o quê. Mas é aquilo que eu já falei com vocês. Gente, eu não vou fazer uma maquiagem que eu não usaria. E vocês sabem que eu uso maquiagens mais neutras. Então eu não vou ficar fugindo muito daquilo que eu usaria, daquilo que eu acho bonito, daquilo que eu gosto. Então, assim, existem várias meninas que fazem maquiagens coloridas, que fazem maquiagens usando várias cores diferentes. Mas eu gosto de trazer aqui pra vocês aquilo que faz o meu estilo, sabe? Claro que assim, gente, eu não vou fazer só maquiagem marrom, só maquiagem neutra. Tem vídeo de maquiagens coloridas aqui. Recentemente eu fiz uma maquiagem verde. Lá no meu Instagram também fiz algumas maquiagens diferentes. Mas sempre de acordo com o meu estilo. Então essa maquiagem pra quem usa óculos, eu acho que o neutro é sem erro, sabe? Se você não quer errar, se você não quer se arriscar, vai no neutro que fica perfeito. Então é mais ou menos o que eu vou fazer aqui hoje. Só que eu vou colocar cor em outra coisa que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo e que faz toda a diferença. Então bora lá. A minha base vai ser esse marronzinho aqui, ó. Que é um marrom mais claro, mas é super pigmentado. E vou esfumando aqui no côncavo. E vou pegar essa outra paleta aqui, que é a da Mariana Saad pra Oceane. E vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é um douradinho, meio cobre. E vou aplicar com os dedos mesmo. Ó, pra vocês verem que é uma coisa fácil de fazer. E aí, aqui entra o ponto, né? Você pode colocar qualquer cor de sombra aqui. Eu falei que o neutro é o mais certeiro. Mas se você usa óculos e gosta de maquiagens coloridas, é nessa hora que você pode usar e abusar das cores que você quiser, ó. Por exemplo, esse verde azulado aqui, ó. Eu até fiz uma maquiagem com esse tom lá no meu Instagram, ó. Vou deixar aqui o videozinho pra vocês verem. Depois vocês corram lá no Instagram. Você pode usar um tom de roxo, assim, que fica lindo. Um azulzinho, enfim. Se você gosta de cor, você vai aí na cor que você gosta. Sexta dica é fazer um delineado de gatinho. Gente, eu acho que o delineado de gatinho fica a coisa mais linda pra quem usa óculos. Principalmente se a sua armação for mais clara ou for dourada, prata, enfim. Eu acho que o delineado vem e dá um tchan. E aí, você pode fazer vários delineados diferentes. Tem delineado colorido, tem delineado usando sombra. E aí, você faz um delineado mais esfumadinho. Tem vídeo aqui no canal. Tem delineado duplo, que eu fiz recentemente lá no meu IGTV também. Fiz um delineado duplo usando um batom marrom e um delineador preto. E ficou lindo demais. Dá pra você fazer com várias cores. Dá pra fazer com glitter, enfim. E aí, hoje, eu vou fazer o nosso tradicional delineado de gatinho. Só que eu vou fazer ele mais delicado. Pelo menos eu vou tentar, né, gente? Porque a gente sabe que delineado é uma coisa, assim, que requer um pouco mais de concentração. E eu vou usar esse delineador em caneta da Yes Cosmetics. Eu amo delineadores em caneta. Sério, eu acho muito prático. Um olho foi. Achei que ele ficou muito pontudo. Mas vai ficar assim mesmo. Ó, e eu gosto de fazer só até aqui, ó. Eu não vou até o inicinho aqui do olho. Eu gosto de fazer até mais ou menos o meio, sabe? Eu acho que fica mais sutil. Ufa, pronto. Fiz os dois delineados, ó. Não ficaram iguais. É a vida, né, gente? Agora, o sétimo truque é usar Curvex. É uma ótima dica aí pras meninas que usam óculos. Porque aí os seus cílios ficam mais curvadinhos. E aí ele não fica trombando na lente do óculos. Então é uma ótima dica. Pena que eu não tenho um Curvex pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu vou aplicar a máscara de cílios. Depois eu vou fazer um truque. Que eu costumo fazer pra aqueles dias que eu quero os cílios mais curvados. Então vou aplicar a máscara de cílios aqui. Depois de muitas camadas eu volto pra gente fazer o truque. Lembrando que essa é uma maquiagem muito versátil. Você pode adaptar ela pra usar o seu dia a dia. Pra usar em uma festa. Enfim. Vou varrer esse pó aqui embaixo. E aí o truque é você pegar os dedos e, ó. Dobrar aqui os seus cílios. Depois que a máscara já estiver bem sequinha. E aí os cílios vão ficar bem mais curvados. E outra dica também é você já aplicar a máscara curvando os seus cílios. Que foi o que eu fiz também. Mas assim, se você tiver um Curvex melhor ainda. A nona dica é bem pessoal e até assim bem opcional mesmo, sabe? Que é não aplicar nada aqui na linha d'água. Eu sei que muitos de vocês gostam de aplicar máscara de cílios. De aplicar lápis. De aplicar sombra. Como essa maquiagem é uma maquiagem mais delicada, mais sutil. Eu quero trazer essa proposta de deixar bem limpinho aqui embaixo, sabe? Até pra deixar essa suavidade assim no olhar, sabe? E ao mesmo tempo um olhar marcante por causa do delineado. Mas não é toda maquiagem que eu deixo limpo, né? Mas se for uma maquiagem mais forte, mais carregada. Eu gosto de aplicar uma sombra, às vezes até lápis, máscara embaixo, enfim. Agora eu vou fazer o contorno do rosto normalmente. Vou usar essa paleta aqui, que é o meu xodó. Agora, a oitava dica é dar um toque de cor pra essa maquiagem. E esse toque de cor, ele vai vir nos lábios e nas bochechas. E vocês vão ver como fica lindo. Eu vou usar um lip tint. E aí eu vou aplicar o lip tint nos lábios. E aí eu poderia também aplicar o lip tint nas bochechas. Só que como eu já selei a maquiagem com pó, pode ser que o lip tint craquele. Então eu vou usar blush normalmente. Parece um passo bobo, né? Ah, a gente sempre passa batom, a gente sempre passa blush. Mas se você der mais atenção pra isso, se você escolher aquele tom que mais te valoriza, vai te deixar muito gata. Meninas que usam óculos, pega bem essa dica. Eu vou usar esse lip tint aqui da Ruby Rose. Essa é a cor morango. Eu acho que é uma das cores, assim, que mais dão certo comigo. Vou aplicar uma segunda camada. E agora entra o passo do blush. Tem também essa coisa de você escolher o blush que mais te valoriza. É um blush mais laranjadinho, é um blush mais rosado, é um blush mais avermelhado. Enfim, você tem que ver aquele tom que te valoriza. Porque isso faz toda a diferença na harmonia do seu rosto. E aí quando você coloca o óculos, tudo vai, sabe? Fica mais tchan. Então, ó, eu vou aplicando aqui o blush. E eu gosto de aplicar no nariz também, pra dar um efeito mais natural. Esse blush que eu apliquei, ele já tem um brilhinho. Mas eu vou vir aqui também no iluminador e aplicar um pouco mais aqui em cima, ó. E aí a gente aproveita o iluminador pra iluminar aqui no cantinho do olho. Que é aquela dica, né, que eu dei pra vocês de dar aquela iluminada no olhar. Maquiagens mais iluminadas, assim, ó, pra quem usa óculos. Eu acho que fica lindo demais. Espray fixador novamente. E está pronta a nossa make. Gente, o óculos tá dando bastante reflexo aqui por causa da iluminação que eu uso. Mas eu amei demais, achei que super valorizou aí. Me deu até vontade de usar mais esses óculos, assim, ó, sem grau mesmo. Só pra fazer um charme. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham aproveitado as dicas. Vão adaptando também de acordo com o gosto e com o estilo de vocês. Essa é a ideia. Ah, e aqui no canal eu tenho uma playlist só de maquiagem. Dando várias dicas pras meninas que são iniciantes ou não. Então aproveita, eu vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.